Senhor presidente, ficar contra a regulamentação da profissão de cuidadoso de idosos só pode ser por ignorância. Não tem o menor cabimento. Todos os dados revelam que essa é uma atividade cada vez mais presente na sociedade, cada vez mais necessária e que exige conhecimento, qualificação, exige algum grau de domínio técnico para que essa atividade seja exercida para o bem da saúde pública, da saúde individual de cada idoso, porque a sociedade brasileira está envelhecendo. Então só pode ser ignorância, não tem cabimento ficar contra a regulamentação da profissão de cuidadoso. Portanto, senhor presidente, eu faço um apelo aqui para que nós possamos derrubar esse veto e garantir o fortalecimento da proteção dos idosos do nosso país. Cratas, deputado Kins. Senhor presidente, é realmente o cúmulo do absurdo o Congresso Nacional acreditar que sabe exatamente quais são as condições e determinar as condições para as quais uma pessoa precisa atender para exercer a profissão de cuidador. Ou seja, uma família desde São Paulo até o interior do Amapá vai ter de seguir os mesmos critérios e não vai poder seguir os seus próprios critérios porque o Congresso Nacional decidiu que o cuidador precisa seguir determinados parâmetros e a família não tem a liberdade de escolher como bem entender. Nós, Congresso Nacional, entendemos mais a realidade da família de todas as cidades, de todos os mais de 5 mil municípios do país do que as famílias que vão contratar os próprios cuidadores. É realmente, como diria a Hayek, Nobel de Economia, a arrogância fatal do planejamento central. Democratos orientam assim.